Há algum tempo atrás, eu assistia umas séries que eu gosto muito de arte. E tinha umas séries de arte que faziam em vidro, outras de maquiagem, que tinham aquelas competições e tal. E quando a pessoa ganhava, tirava o primeiro lugar, que ele era escolhido para a próxima fase, a primeira frase que as pessoas diziam assim, eu não acredito. Mas isso é usual todo dia. Isso me chocava. Ela batia-se em mim como uma pedra no meu coração. Eu disse, gente, a pessoa entra num processo de seleção, é uma competição de qualquer forma, mesmo que alguns se tornem amigos, é uma competição. E aí, na hora que a pessoa faz o seu melhor, e tira uma boa nota, e ganha, e vai para a próxima fase, a primeira coisa que diz é não acredito. Então, eu trouxe isso como uma reflexão. E comecei a prestar atenção na vida. Quantas vezes a gente fala isso? Nós nos portamos... E paz, quando a gente começa a prestar atenção, faz com que o nosso observador fique ligado. E aí a gente percebe onde é que a gente está deixando escapar a energia. Onde é que eu nado, 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 nado e morro na praia? Eu aprendi isso com você. Então, se a gente nada, 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 ou seja, a gente dá o nosso melhor, a gente faz todo o nosso processo, a gente coloca a nossa energia, a gente coloca o nosso empenho, a gente coloca tudo ali. Na hora que a gente chega, a gente diz não acredito. E moronou tudo. Bom, se você não acredita, a sua crença é maior do que todo o resto. Então, a gente precisa estar muito atento às nossas crenças. O que é que eu falo? Que eu estou reproduzindo as minhas crenças. O que é que eu penso? Eu estou reproduzindo as minhas crenças. Não é aquilo que eu penso que eu estou falando. É aquilo que efetivamente eu estou falando. Porque são duas coisas diferentes. O que eu penso que eu estou falando e o que efetivamente eu estou falando. Verdade. Então, o que é que eu acho que eu estou pensando e o que é que eu efetivamente estou pensando? O que é que eu acho que eu estou sentindo e o que é que efetivamente eu estou sentindo? Então, assim, a gente começar a perceber essas nuances para a gente poder aprender a se colocar no lugar da nossa escolha, para que a gente possa colocar a energia de forma a manifestar e não destruir tudo no último momento, na hora da manifestação. Obrigada. Obrigada. E aí